está agora então vamos lá em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém vamos pedir a Deus nosso Pai que ilumine as nossas mentes ilumine os nossos caminhos e nos ensine e nos mostre a sua vontade de cada vez mais distribuir o pão cada vez mais ressuscitar aquele que está oprimido que está morto socialmente Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome o vosso nome venha a nós o vosso reino a nossa vontade a terra como no céu como o nosso de cada dia nos dai hoje e as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém muito bem pessoal sejam todos bem-vindos ao nosso encontro hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Evangelho de João beleza eu vou compartilhar a tela aqui com vocês vocês estão vendo aí a tela me ajuda aí sim agora eu vou colocar a tela cheia beleza vocês estão vendo aí está se mexendo sim está mexendo ok beleza então está bom então está tudo em ordem vamos lá pessoal então olha o Evangelho de a gente tem um encontro hoje a respeito do Evangelho de João como sempre a gente tem dito aqui no nosso curso essa é uma na verdade a gente tem um curso preparado a respeito do Evangelho de João vou fazer um recorte aqui no curso que a gente tem para trabalhar em uma aula um curso de cinco aulas para vocês terem uma noção a respeito do texto dos textos que nós vamos trabalhar e para aguçar um pouquinho aí a curiosidade de vocês e para aprender para estudar um pouquinho este quarto Evangelho que é muito famoso muito importante bom bora lá então senão a gente perde tempo antes de nós falarmos sobre o Evangelho de João eu queria relembrar algo que eu digo relembrar porque muito provavelmente vocês já trabalharam isso não sei se vocês já tiveram aula de sinóticos muito provavelmente o Roberto já trabalhou com vocês os sinóticos e ele deve ter conversado um pouquinho com vocês a respeito do que vem a ser os Evangelhos eu vou pessoal venham passando assim bem rapidamente porque senão não dá tempo da gente aprofundar aquilo que é mais importante e o que eu quero trabalhar com vocês mesmo então assim antes da gente falar sobre o Evangelho de João a gente tem que entender um pouquinho o que são os Evangelhos os Evangelhos eles não são biografias a respeito de Jesus nenhum dos quatro aliás nenhum dos vários tantos que tem porque tem também os Evangelhos temos também os Evangelhos apócritos são aqueles que não são canônicos não são aceitos pela igreja como inspirados os Evangelhos eles não são biografias de Jesus ou seja o autor quando ou então mais ainda pessoal os Evangelhos não são textos jornalísticos não são textos científicos não são textos históricos não são biografias ok ou seja o que eu estou querendo dizer com isso o Evangelista quando escreve o Evangelho escreve o texto ele não busca colocar ali fatos acontecimentos lembra a gente teve o primeiro encontro que nós tivemos nós falamos um pouquinho dessa questão da verdade o que que é verdade o que que não é verdade na Bíblia e a gente tem uma ideia de que verdade é aquilo que é é uma é uma palavra que retrata um fato né aqui no nosso caso não é isso que acontece não é o objetivo do Evangelista quando ele escreve as palavras que constam nos Evangelhos não são fatos que eles querem que ele quer nos passar então assim se a gente chega e diz olha eu não sei se de fato Deus tirou a costela do Adão e fez a Eva eu não sei se isso é um fato se eu digo pra você que eu não sei se Jesus de fato andou sobre as águas ou se ele transformou a água em vinho eu não sei se de fato isso aconteceu então isso não deve nos assustar por quê? porque não são fatos o que o Evangelista busca colocar ali então eu não sei se aquilo aconteceu ou pelo menos eu não sei se aquilo aconteceu daquele jeito ok? então essa é a primeira ideia que eu gostaria de colocar pra vocês os Evangelhos não são biografias de Jesus não são fatos que temos que buscar ali ok? alguém quer falar alguma coisa? alguém? não? tá o que que eles são então? bem rapidamente pessoal como eu disse na verdade os Evangelhos são textos teológicos os Evangelhos não são biografias os Evangelhos não são textos históricos os Evangelhos não buscam fatos eles retratam teologia ok? então os Evangelhos eles tratam da experiência espiritual que as comunidades tiveram de Jesus do Cristo ressuscitado portanto não a experiência com o homem Jesus mas a experiência com o Cristo ressuscitado depois de sua morte e ressurreição então essa experiência comunitária vai ser transcrita nos textos e aí as histórias e aí a teologia e o simbolismo de cada um de cada texto vai sendo trazido pela comunidade e compõe o texto tá? nossa pessoal eu queria tanta coisa pra falar aqui mas eu não posso né? não dá tempo então na verdade na verdade na verdade os Evangelhos eles são a visão que a comunidade tem a respeito de Jesus a partir de sua experiência né? e que ela formaliza isso em algum momento histórico tá? então qual é e qual é o objetivo teológico de todos os quatro Evangelhos mas especificamente o Evangelho de João que a gente tá lendo agora tá? pessoal nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje eu preciso muito da ajuda de vocês ok? preciso muito que vocês tenham agora aberto o Evangelho de João aí e que alguém leia pra mim João 20 e 31 20 e 31 é 20 e 31 é isso mesmo alguém pode ler pra gente? por favor João capítulo número 20 verso 31 vamos lá quem pode ler pra nós aí? alguém? estes sinais posso continuar? por favor estes sinais foram escritos escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias o filho de Deus e para que acreditando vocês tenham a vida em meu nome muito bom inclusive o Evonilda Evonilda isso inclusive Evonilda a sua tradução muito boa ele diz assim estes sinais daqui a pouco eu volto nessa palavra estes sinais estes sinais foram escritos para crer diz que Jesus é o Messias né estes sinais foram escritos ou você poderia substituir esses textos esses evangelhos o evangelho de João os evangelhos sinóticos qualquer um dos evangelhos eles foram escritos com um objetivo teológico qual é esse objetivo teológico eles foram escritos para que você acredite então veja ele não está o objetivo dele não é fazer com que você tenha um monte de informação na cabeça o objetivo dele não é dar uma explicação científica ou contar uma história a respeito de Jesus o objetivo é teológico veja aqui estes sinais foram escritos para que vocês creiam então o objetivo do texto é gerar uma fé não é da informação não é dizer qual que é o RG de Jesus ou a sua data exata de nascimento o objetivo do texto é gerar uma crença uma fé qual é essa fé que Jesus aquele homem o Jesus de Nazaré aquele homem que andou no meio de nós que comeu tomou vinho que fazia cocô fazer xixi né que andava que machucava o pé que tropeçava aquele homem é o Cristo o objetivo do texto é fazer com que acreditemos que Jesus é o Cristo esse é o objetivo do texto nós ou melhor a comunidade que estava lendo o texto e nós que estamos aqui temos que ter uma crença uma fé uma convicção Jesus aquele homem Jesus de Nazaré aquele homem é o Cristo é o Messias é o enviado de Deus então é a a ideia de Messias a ideia a ideia de Cristo deixa eu explicar aqui vocês já devem ter visto isso com alguém ou mesmo comigo talvez lá no primeiro no começo mas eu preciso sempre retomar lembrem-se o que significa Cristo Cristo significa ungido Cristo é a palavra ungido em grego em hebraico é Mashiach ou Messias o que que é Messias é ungido o que que é ungido em hebraico ok o que é Messias é ungido desculpe o que é Messias é ungido em hebraico o que é Cristo ungido em grego então Cristo e Messias mesma coisa o que ungido e o que é ungido ungido é aquele que foi enviado por Deus desde Davi e aqui é uma é uma tradição judaica muito importante que um dia a gente precisa aprofundar bastante essa tradição é bem legal desde a época de Davi Deus prometeu que ele enviaria sempre um ungido ele enviaria um enviado exatamente ungido significa enviado por Deus para nos salvar para nos libertar para nos governar para nos julgar para nos mostrar o caminho cada profeta vai ter uma concepção de Messias então alguns vão dizer Messias é aquele que nos governa o filho do homem né no Daniel Messias é aquele que sofre por nós esse é Isaías Messias é aquele que nos governa é Miqueias e assim por diante então Messias é aquela promessa de que um dia Deus enviará um novo Messias um novo libertador um novo governador governante aquele que nos um novo salvador então existia uma crença muito profunda de que um dia assim como uma vez Deus enviou Davi para governar o povo Deus enviaria novamente um outro Messias um enviado para governar e libertar o seu povo essa expectativa era muito forte na época de Jesus no século primeiro foi de Cristo né então na época de Jesus essa expectativa da vinda do Messias era muito forte e os textos aí a comunidade que viveu que fundada pelas pessoas que viveram com Jesus essas comunidades tem uma experiência profunda de que este Messias que eles estavam esperando é o Jesus aquele cara que andou com a gente então qual é o objetivo teológico do evangelho é gerar esta fé qual aquele cara que andou com a gente Jesus de Nazaré é o Messias que há muito tempo nós esperávamos este é o objetivo geral do dos evangelhos não somente do evangelho de João mas especificamente aqui no nosso caso evangelho de João ok então essa primeira ideia eu gostaria de deixar claro para vocês quando os textos são colocados para nós a grande o grande objetivo do evangelista não é contar fatos datas sobre a respeito de Jesus o objetivo do evangelista é nos mostrar que Jesus é o Messias o enviado o ungido ok essa primeira ideia gostaria de passar depois uma outra coisa o evangelho de João ele tem diferenças em relação a evangelhos sinóticos tá vocês tiveram acho que uma aula sobre sinóticos não sei se vocês tiveram sobre Mateus Marcos e Lucas separadamente não sei como é que foi eu acho que vocês tiveram uma aula sobre sinóticos foi isso? foi então todo lugar onde você vai estudar teologia é assim que se estuda você tem uma matéria chamada sinóticos e aí dentro dessa matéria você vai estudar Mateus Marcos Lucas e você vai ter uma outra matéria chamada João sempre João é separado tanto que você sabe que liturgicamente também isso acontece você tem na liturgia você tem o ano A B e C o ano de Mateus de Marcos de Lucas João não tem um ano pra ele João não tem um ano onde nós lemos o evangelho de João por inteiro como acontece com Mateus Marcos não João entra em alguns eu costumo dizer o seguinte o evangelho de João é como se fosse o estepe de um carro quando é que a gente usa o estepe do carro quando o pneu fura quando dá algum problema quando a gente precisa tá lá o estepe pra nos salvar o evangelho de João ele é mais ou menos assim você tem a leitura dos evangelhos do evangelho do ano ao longo do ano e quando tem quando precisa entra o evangelho de João tá então em alguns momentos dentro do ano litúrgico em alguns momentos dentro do tempo comum ou mesmo do advento entra um texto um tema a respeito do evangelho de João Oi desculpa não ouvi não alguém alguém ia falar alguma coisa tá tudo bem até aqui então e João pessoal então por que tá primeiro eu falei João ele é sempre estudado diferente separado dos outros João ele na liturgia sempre separado é porque João ele tem uma estrutura literária diferente dos evangelhos dos três primeiros evangelhos ele vem de uma outra tendência ele vem de uma outra linha as fontes do evangelho de João são diferentes das fontes de Mateus e de Lucas as fontes de Mateus e de Lucas Marcos a fonte de João vem de outro lugar é outra fonte tá o evangelho joanino é um evangelho muito posterior é um evangelho que vem muito tempo depois ele tem o que eu não posso aprofundar isso que eu vou falar agora tá ele tem o que nós chamamos de uma alta cristologia tá enquanto que os evangelhos de Mateus Marcos Lucas ele é de uma baixa cristologia ou seja bem rapidamente o evangelho de João ele ele mostra como é que eu vou dizer isso ele 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 tenta demonstrar ele tenta mostrar Jesus muito mais como Deus do que como homem ele é o evangelho mais universalista do que os os evangelhos sinóticos o evangelho de João é um evangelho muito posterior tem gente que diz que o evangelho de João é do final do século primeiro lá no ano noventa tem gente que diz que o evangelho de João é do século segundo né então assim mas uma certeza nós temos é o último evangelho a ser escrito dos quatro canônicos ok a estrutura do evangelho de João é muito diferente da estrutura do evangelho dos três evangelhos sinóticos como eu estava dizendo não aparece em João a palavra a expressão reino de Deus aparece poucas vezes a palavra igreja não aparece a palavra céu o evangelho de João diferentemente do evangelho de Marcos e de desculpa de Mateus e de Lucas não tem a genealogia de Jesus não tem o nascimento de Jesus Jesus no evangelho de João o evangelho quando começa eu vou mostrar isso um pouquinho pra vocês daqui a pouco Jesus já é adulto não tem a infância de Jesus no evangelho de João não tem o pai nosso no evangelho de João e isso tudo pessoal claro que eu não posso dizer hoje pra vocês o porquê mas tudo isso tem um porquê né tudo isso tem um motivo teológico dessa comunidade que é muito diferente das outras três que vão compor os sinóticos ok ou de outra parte só tem João as bodas de Canã você não encontra as bodas de Canã no evangelho de João a ressurreição de Lázaro você não encontra nos outros evangelhos só em João o Lava Pés é um texto clássico da quinta-feira santa que não existe nos outros três evangelhos só tem no evangelho de João tá nos outros três evangelhos você for olhar a quinta-feira santa tem o que a instituição da Eucaristia no evangelho de João tem o o Lava Pés tá é nos outros nos evangelhos sinóticos a gente tem muitas parábolas Jesus fala muito em parábolas no evangelho de do evangelho sinótico no evangelho de João tem poucas tem duas ou três apenas tem grandes discursos que o público do evangelho de João é um pouquinho diferente dos outros bom ao que parece existe pessoal uma diferença muito grande uma diferença abismal entre o evangelho de Mateus e o evangelho de João os dois são completamente opostos digamos assim se a gente faz se nós fizermos uma comparação os dois são completamente opostos os dois tratam bastante de um tema muito importante dentro da da concepção do evangelho que é o conflito com os judeus com a sinagoga que a gente fala o evangelho de Mateus por exemplo a comunidade que cria o evangelho de Mateus acha que é possível uma conciliação com a sinagoga o evangelho de João não já era não dá mais parece que o evangelho de João já rompeu definitivamente com o judaísmo parece que a comunidade de João já rompeu definitivamente com o judaísmo e a comunidade de Mateus não então existem diferenças muito grandes entre a teologia que temos em João e a teologia que temos nos sinóticos ok bom desculpe pessoal isso aqui mereceria uma aula só isso normalmente eu faço isso uma aula só para apresentar fazer uma introdução geral ao evangelho de João depois queria ir agora para uma outra parte ah puxa vida eu coloquei isso tem um personagem no evangelho de João que se chama discípulo amado aliás deixa eu se você ler o quarto evangelho você vai perceber que a palavra João nunca aparece quer dizer aparece mas quando aparece ele não está falando do João discípulo de Jesus o João Zebedeu este nunca aparece o João que aparece no evangelho de João é o João Batista né então sempre que você vê a palavra João no quarto evangelho é o João Batista aquele discípulo de Jesus o João filho do trovão né o irmão Tiago ele nunca aparece no quarto evangelho esta palavra aparece sim um personagem chamado discípulo amado leia o evangelho de João e você vai ver aquele discípulo que Jesus muito amava se você ler a Santa Ceia o texto do Lava Pés você vai ver que o discípulo amado não está escrito João lá ele se ele se apoia no peito de Jesus no capítulo número 19 está escrito assim aos pés da cruz estavam fulana 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 três mulheres e discípulo amado não está falando que é o João então tem um personagem no quarto evangelho muito famoso conhecido chamado discípulo amado esse discípulo amado quem é ele a tradição diz para nós tradição da igreja diz para nós que o discípulo amado é o João discípulo de Jesus primeiro porque primeiro por causa disso que eu falei né porque o João Zebedeu nunca aparece no evangelho e aparece um outro cara que é o discípulo amado então deve ser né já que esse tal de João era um cara muito importante mas pessoal muito se tem discutido a respeito disso né eu gosto muito é interessante essa ideia muita gente diz não o discípulo amado não é o Zebedeu né um autor muito importante que eu uso ele bastante né para dar minhas aulas de João o Raymond Brown ele diz assim o discípulo amado nem é mesmo um dos doze o discípulo amado alguns dirão o discípulo amado é Maria é Madalena tem gente que diz que o discípulo amado é Marta desculpa Maria irmã de Lázaro tem outros que diz o discípulo amado é o Lázaro né eu não sei quem é o discípulo amado né eu tudo bem essa tradição da igreja fala que é o João Zebedeu beleza é o João Zebedeu mas eu gosto de uma outra ideia gosto muito de uma outra ideia que é a seguinte que é a resposta para a seguinte pergunta o que nos o que nos deveria chamar atenção pessoal não é o fato de o o evangelista o escritor do texto que é atribuído ao tal do João né o que chama o que deveria nos despertar curiosidade é não é o fato de de perguntar quem é o discípulo amado o que nos deveria nos nos gerar curiosidade é por que o evangelista não dá nome pra ele por que que o evangelista omite o nome deste discípulo por que que ele não fala quem é o cara por que que ele não fala assim ó fulano de tal estava aos pés da cruz no capítulo número 19 verso 25 se você quiser olha lá ele não fala fulano de tal tava lá ele não fala o João tava lá ele fala o discípulo amado e aí você fica se perguntando por que que o autor faz isso por que que o cara que escreveu o evangelho não fala logo quem é esse sujeito e aí eu já ouvi e gosto muito dessa ideia não foi eu que inventei isso aí não outra pessoa falou pra mim eu gosto muito da seguinte ideia porque se ele dissesse quem é o discípulo amado o discípulo amado seria aquela pessoa se ele não diz quem é o discípulo amado o discípulo amado pode ser qualquer um inclusive você inclusive eu qualquer um pode ser o discípulo amado ou seja qualquer um que amar Jesus como ele o ama quem é o discípulo amado é você sou eu somos todos nós o discípulo amado é todo aquele que veste a camisa de Jesus e que com ele faz a sua vontade eu acho essa ideia maravilhosa sabe porque se disser que o discípulo amado é o João beleza é o João não sou eu se disser que o discípulo amado é o João ou o Lázaro beleza é o Lázaro ou o João não é você agora se o autor não diz quem é o discípulo amado a carapuça pode servir a todos aqueles que fazem a vontade de Jesus então essa ideia pra mim é muito sedutora e é muito bacana talvez tenha sido essa a intenção do autor ao omitir o nome do discípulo amado para que sejamos cada um de nós ok eu gosto muito dessa ideia bom beleza gente vocês sabem se alguém quiser me interromper pra fazer alguma pergunta sinta-se à vontade tá bom como é que fala aí abre o microfone me interrompa e pergunte tá bom porque se não você deixa eu falar eu vou embora eu vou falar muito bem então dê essa introdução isso dê essa introdução agora vamos pra um outro momento que é o que eu quero mesmo conversar com vocês tá eu preparei eu falei putz eu acho que eu vou dar uma aula sobre João pra dar uma ideia geral mas aí fica muito chato né eu quero entrar em alguns textos então eu vou selecionar alguns textos aqui pra gente isso é gostoso né trabalhar o texto ver como é que o evangelista pensou naquele texto e tal então eu vou mostrar aqui pra vocês uma segunda parte aqui agora do evangelho de João pra gente perceber por onde vamos caminhar tá combinado muito bem então qual é a estrutura do evangelho de João então eu vou passar isso pra vocês tirei de um manual qualquer aí que eu acho bacana tá tem um prólogo tem uma introdução muito famosa do do verso um ao dezoito do capítulo número um que é aquele poema no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus e fez carne etc né então é isso aqui eu podia trabalhar esse texto eu podia trabalhar esse texto com vocês ele é bem bacana mas não vou trabalhar depois do capítulo um até o capítulo onze portanto dez capítulos portanto mais ou menos a metade do evangelho de João nós temos o que os estudiosos chamam de o livro dos sinais ok eu volto nele daqui a pouco este é o nosso tema de hoje o livro dos sinais tá depois a gente tem o capítulo onze o capítulo doze na verdade né que é um capítulo que fala sobre a unção em Betânia ele é uma é uma é uma um vértice né uma ligação uma transição do livro dos sinais pra o livro da paixão morte ressurreição de Jesus tá aí a gente tem o no capítulo treze até o capítulo vinte nós temos o que os estudiosos chamam de o livro da exaltação tá que vai trazer para nós o grande sinal paixão morte ressurreição de Jesus ok então do treze ao dezessete vai mostrar um pouquinho a questão da comunidade do dezoito e dezenove tem a paixão de Jesus o capítulo número paixão e morte paixão e morte de Jesus Jesus morre no dezenove né então ó do dezoito o dezoito e o dezenove é todo o julgamento a paixão tal de Jesus esse daqui aquele é o texto que a gente lê toda sexta-feira santa naquela celebração das três horas da tarde tá o capítulo dezoito e dezenove o capítulo número vinte é a ressurreição de Jesus e o capítulo número vinte um é um é um epílogo é uma é uma conclusão mas eu vou deixar isso como curiosidade para vocês na verdade o capítulo número vinte um não é um epílogo ele é um apêndice o texto de João ele termina naquele versículo que nós lemos ali atrás que a Ivonilda leu para nós acho que foi a Ivonilda né que leu é o João capítulo número vinte verso trinta e um aquele é o final ela lê o último versículo do evangelho de João entendeu o capítulo número vinte e um ele foi escrito posteriormente ele é um texto é é ele é um ele é um texto temporão ele é um texto que vem depois tem um motivo para isso não posso falar hoje não dá tempo teria que a gente ter que dar uma aula sobre isso porque que o capítulo vinte e um está ali tá mas se você perceber você vai ver o seguinte leia o finalzinho do capítulo número vinte verso vinte verso trinta trinta e um você vai perceber que o evangelho terminou aí aí você vai pro vinte e um você vai ver que ele continua um pouquinho e depois termina novamente tem duas conclusões o capítulo número vinte e um é um capítulo é um apêndice do texto tá muito bem então essa é um pouco a estrutura do evangelho de João o que nós vamos trabalhar pessoal é o segunda bolinha que tá ali ó capítulo um ao capítulo onze não tudo isso eu vou mostrar pra vocês ainda o que vamos ver os caras chamam de o livro dos sinais tá aí a Ivoneira acabou de ler pra gente aquele o verso trinta e um que diz assim estes sinais foram escritos para crerdes que sinais que ele tá falando os sinais que estão no evangelho de João que são sete são sete sinais e aqui você tem os depois eu vou mandar esse material pra vocês né eu vou mandar pro Hugo e aí ele passa pra vocês tá bom são sete capítulo número dois bodas de Canã capítulo número quatro o cura do do filho do funcionário real o cinco que é o cura do paralítico o capítulo número seis que é a multiplicação dos pães Jesus caminha sob as águas na sequência capítulo seis no nove cura do cego de nascença e fecha com a ressurreição de Lázaro no capítulo número onze esses são os sinais olha que interessante tem algumas observações primeiro são sete são sete né vocês já devem ter visto nas aulas por aí que por que que são sete porque sete é um número perfeito completo não precisa de mais nada então são sete porque tá bom não precisa de um oitavo tá segundo cada sinal ele parte de uma carência de uma falta e cada sinal provoca em alguém uma reação entendeu cada sinal bom eles são sinais sinais por que que a palavra sinal é importante por dois motivos primeiro sinal é um símbolo sinal é é algo que tem que ser interpretado né então por exemplo pessoal se você pegar um indígena um Yanomami trazer um indígena lá sei lá da floresta amazônica aí você traz ele aqui e bota ele na frente de um semáforo ele não vai saber que hora que tem que atravessar a rua aí você vai falar pô você vai atravessar você tá vendo que o sinal tá vermelho não pode atravessar ele falou vermelho mas qual o problema do vermelho nós sabemos que o vermelho é um sinal que diz pare e o verde diz ande o índio não o índio não sabe que a cor vermelha é para parar e a cor verde para andar não sabe isso é um sinal sinal é um símbolo que um grupo de pessoas combinou que significa alguma coisa olha uma pomba significa paz água significa purificação então sinal é algo que tem que ser interpretado porque ele foi escrito por um grupo específico de pessoas de iniciados que já sabem estão me acompanhando segundo sinal os sinais é igual sinal de trânsito ou seja eles foram escritos para nos para que que um sinal de trânsito foram foram criados pessoal sinal de trânsito sabe me dirija para cá vai contra a mão o sinal de trânsito ele foi criado para nos mostrar um caminho e segundo para evitar a morte não é? por que que existe o sinal de trânsito? para a gente não matar o outro se a gente para no sinal vermelho a gente evita de bater no outro ou de atropelar um cara e isso gera vida isso preserva preserva a vida aqui também os sinais foram escritos para nos mostrar um caminho e segundo para preservar a vida tá? por isso os sinais tão bonitinho isso aqui que eu vou fazer agora ó os sinais pessoal eles se organizam o primeiro sinal tem relação com o sétimo sinal o segundo sinal tem uma relação com o quinto com o sexto sinal o terceiro com o quinto e o sinal mais importante que está no centro é o quarto ok? muito bem não posso trabalhar com vocês os sete sinais tá? um dia a gente pode ver aí juntos os sete sinais mas hoje o que eu preparei para vocês falta uma hora e quinze minutos para nós terminarmos o nosso encontro o que eu preparei para vocês é o estudo de três sinais o primeiro sinal bodas de canana o quarto sinal que é o que está no centro multiplicação dos pães e o último sinal o sétimo sinal ressurreição de Lázaro ok? é isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje, tá? só para a gente ter uma ideia um pouquinho do que são os livros dos sinais e como que esses sinais nos mostram que Jesus é o Messias e mostrando que Jesus é o Messias nós vamos ter vida e vida em abundância combinado? tudo bem? meninos até aqui beleza? posso continuar? alguém tem alguma observação? alguém tem alguma pergunta? alguém quer falar alguma coisa? não não? tá então vamos lá oi, oi pode falar só na bodas de cana é hora que a mãe de Jesus fala que eles não tem mais vinho ele fala escompete a nós minha hora ainda não chegou ou seja não era um sinal ainda de que ele deveria ter que passar né iniciar deixa eu voltar aqui ó a sua pergunta me obriga a voltar para o elemento anterior tá ó mas o o o Anderson eu vou deixar vocês curiosos tá em relação a isso em algum momento nós vamos ler isso agora porque o texto é o primeiro texto nós vamos ler em algum momento ali né no começo do texto diz a minha hora ainda não chegou no texto é no evangelho de João a hora vai chegar qual é essa hora o o capítulo número dezenove a hora de Jesus é a sua morte no evangelho de João a hora de Jesus é a sua morte e nós não vamos falar sobre ela hoje desculpem lá na não podeu isso aqui é um outro momento que a gente podia um dia ler né hoje eu preparei o livro dos sinais mas olha que interessante ó não chegou a minha hora ainda e o texto vai mostrar para nós depois eu vou mostrar essa conexão em um minuto que a hora de Jesus vai chegar mas é isso mesmo tá é isso que você falou beleza hoje aqui você citou isso vamos lá pessoal peguem aí por favor o capítulo número dois do evangelho de João peço encarecidamente que todos tenham o texto tá em mãos para a gente ler junto e peço que alguém nos ajude a ler o texto tá pega lá pessoal capítulo número dois verso um eu vou pedir para alguém ler e em algum momento aqui do texto eu vou pedir para você parar tá para 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 vamos dar uma olhadinha aqui no texto tá então vamos lá ó capítulo dois deixa eu achar aqui capítulo número dois verso um vai quem pode ler pra gente no terceiro dia no terceiro dia então vai alguém tá lendo no terceiro dia pode ler pode ler vai alguém também ia ler eu deixei eu vou então no terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento junto com seus discípulos faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho Jesus respondeu mulher que existe entre nós minha hora ainda não chegou a mãe de Jesus só um minuto desculpa viram então veja uma coisa interessante ela chegou e disse acabou vinho e ele disse essa aqui é a frase que o Anderson estava falando mulher o que você quer de mim a minha hora ainda não chegou quer dizer o momento de acontecer o que vai acontecer aqui agora e que nós vamos interpretar esse momento vai ser quando lá na frente não é o momento ainda de transformar água em vinho o momento é depois vamos continuar vai lê pra gente continue a mãe de Jesus disse aos que estavam servindo façam o que ele mandar havia aí seis potes de pedra de uns cem litros cada um que serviam para os ritos de purificação dos judeus Jesus disse aos que serviam encham de água esses potes eles encheram os potes até a boca depois Jesus disse agora tirem e lavem e levem ao mestre sala então levaram ao mestre sala este provou a água transformada em vinho sem saber de onde vinha os que serviam estavam sabendo pois foram eles que tiraram a água então o mestre sala chamou o noivo e disse todos servem primeiro o vinho bom e quando os convidados estão bêbados servem o pior você porém guardou o vinho bom até agora foi assim em canar da galiléia que Jesus começou seus sinais ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele depois disso Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe seus irmãos e seus discípulos e aí ficaram apenas alguns dias muito bom obrigado olha lá então vamos lá vamos pegar o texto e vamos dar uma descascada nele aí tá bom combinado fiquem com o texto na mão que daí eu vou fazer umas perguntinhas e vocês vão procurando lá bom o texto começa dizendo assim no terceiro dia houve um casamento então pessoal lembra que eu falei o que significa uma pomba você vê uma pomba você fala pomba branca pá o que significa vermelho pá o que significa verde ande na bíblia quando você vê a palavra casamento ela não significa casamento ela significa uma outra coisa casamento na bíblia é simbólico ele significa ele significa anota aí no seu caderninho casamento significa a relação entre Deus e o homem o casamento azedou o casamento está ruim então a relação entre Deus e o homem está ruim e a relação entre Deus e o homem nós chamamos de religião o que que é religião é a relação entre Deus e o homem religião é a atividade que liga o homem o homem e Deus então quando a gente está falando de casamento nós estamos falando de religião ok sempre na bíblia anote isso olha outra coisa e quem é o marido e quem é a mulher quem é o esposo quem é a esposa num texto de casamento o esposo é Deus e a esposa é o povo de Deus guardem isso o esposo o marido o homem é Deus a esposa a mulher é a noiva a noiva quando aparece a palavra noiva no texto bíblico refere-se ao povo de Deus prostituta adúltera adúltera é a esposa que trai o marido ou seja o povo que traiu Deus e se bandiou para outro Deus e pior ainda se forem vários deuses esse povo que se bandiou para muitos deuses prostituta estão me entendendo? então noiva esposa é o povo de Deus sempre está legal? então o texto não está falando de um casamento mesmo de verdade o texto está falando da relação entre Deus e seu povo está acontecendo alguma coisa nesta relação tá? bom aí gente vocês me desculpem mas eu agora vou deixar um monte de pulga atrás da orelha de vocês e não vou responder agora vocês vão querer me matar por que? que eu não posso a resposta a resposta a essa segunda terceira bolinha que tem aqui ela só pode ser dada quando a gente estuda a paixão morte e ressurreição de Jesus então eu vou deixar um monte de coisa esquisita aqui primeiro o texto diz assim a mãe de Jesus foi convidada para a festa ele não está falando que Maria foi convidada está falando assim a mãe de Jesus o evangelista não bota o nome dela eu vou contar um segredo para você você sabe quantas vezes aparece a mãe de Jesus no evangelho de João duas a primeira é aqui no capítulo dois onde a mãe de Jesus fala para ele acabou vindo e ele diz para ela mulher pessoal Jesus chama a mãe dele de mulher no capítulo ele diz mulher a minha hora ainda não chegou e você sabe qual que é a segunda vez que aparece a mãe de Jesus no texto quando a hora chega que hora é essa capítulo número 19 verso 25 a mãe de Jesus diz o texto está no pé da cruz não fala que Maria está no pé da cruz fala a mãe de Jesus está aos pés da cruz e ele diz para ela mulher pode olhar capítulo número 19 verso 25 ele não chama a mãe dele de mãe ele chama a mãe dele de mulher a hora dele chegou então quando é que a mãe de Jesus aparece no evangelho de João duas vezes se você quiser estudar sobre Maria não estude no evangelho de João porque ela aparece só duas vezes agora e na hora tá bom mas meninos não posso ir mais longe do que isso tá o dia que a gente estudar o capítulo número 19 eu disse bem por que ele chama a lei de mulher porque ela aparece duas vezes apenas por quê por quê por quê Edson Edson Oi e na leitura aqui da bíblia pastoral que é a minha aqui que eu tenho ele ainda diz assim mulher mulher quando ela ela pergunta mulher que existe entre nós forte achei forte isso fortíssimo né que existe entre nós minha hora ainda não chegou a gente só consegue entender desculpe eu não vou responder pra você não posso a gente só entende isso quando a gente estuda o capítulo 19 porque lá vai ter uma coisa ligando ambos mas desculpe gente não faz parte da nossa aula de hoje desvendar marca com o Hugo faz uma segunda parte aí pra gente estudar a segunda parte do João aí eu falo marca com ele aí mas vamos lá um dia a gente pega só essa parte aí e destrincha o bicho é muito bom isso aqui muito bom mas vamos lá ó terceiro dia casamento bodas casamento é uma relação entre o homem e Deus então eu vou deixar essa daí pra depois vinho bom lembra que eu falei todo texto todo todo sinal parte de uma carência parte de uma falta tá faltando alguma coisa não é aqui tá faltando o que vinho vai faltar duas coisas né mas aqui tá faltando o que vinho ou 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 tá faltando o vinho na festa o que tem a ver com isso né então vinho ô gente fala aí vinho simboliza o que na opinião de vocês que que vinho é é o símbolo do que alegria alegria o vinho é é o vinho representa alegria né se você toma umas duas ou três copos de vinho você já fica alegre toda a vida né vinho é alegria né você vai assistir o jogo da seleção se você não tomar um vinhozinho uma cerveja tal você não é gostoso porque você tem que ficar alegre também tô brincando o vinho ele significa alegria falou muito bem tá então gente olha só olha o que eu quero dizer olha o que eu quero dizer não olha o que o evangelista quer dizer na relação entre homem e Deus na religião tá faltando vinho não é uma religião quente não é uma religião gostosa não é uma religião que aproxima os dois cônjuges Deus e seu povo não essa religião não está alegre não é gostosa não é legal tá faltando vinho calor nesta relação entre homem e Deus ok então eu represento o amor a alegria tá água se você for olhar tinha uns potes não é mas o pote tá vazio e aquele pote que eu já vou falar do pote em um minuto ele devia estar cheio de água ele não devia estar cheio de vinho ele devia estar cheio de água eu vou provar isso em um minuto ok água água significa o que o que você pode dizer lavar purificação purificação vida vida purificação muito bom tá então esta religião tá faltando vinho ou seja tá faltando alegria por quê porque ela não está produzindo vida tá faltando alegria porque tá faltando vida e o objetivo de Deus e da relação entre homem e Deus não é gerar a morte é gerar a vida portanto essa religião não é quente não é gostosa não tem vinho o que que tem mais ali a água é símbolo de vida falta água transformar tá beleza eu coloco o branquinho ali é a explicação aí tem mais um outro elemento seis potes e esses potes serviam para quê tá escrito no texto os seis potes servem para quê purificação dos judeus purificação dos judeus você vai lá no pote e lava a mão então se purifica mas você não lava a mão com vinho você lava a mão com água portanto o pote tinha que ter água estão me acompanhando são seis potes e pessoal o que que um judeu tudo bem ele podia chegar ali e purificar a sua mão lavando-se ali lavando a sua mão ali mas que outra forma tinha o judeu de purificar-se se ele estivesse impuro o que que ele tinha que fazer como o judeu se purifica meninas oferecendo lá um sacrifício um cordeiro exatamente como é que um judeu se purifica oferecendo um sacrifício no templo de Jerusalém quando quando ele puder mas basicamente nas festas então que religião é essa qual é esta religião que está faltando vinho e por que está faltando água é a religião dos judeus a religião dos judeus não está defendendo a vida não está trazendo a vida não está preservando a vida portanto é uma religião fria não liga Deus ao seu povo serve para purificação o que os sacrifícios no templo quando nas festas e olha que interessante quantos potes temos seis pessoal pega o evangelho de João por favor eu vou precisar muito de vocês agora e que vocês sejam muito rápidos deixa um papelzinho aí no texto capítulo número 2 e vamos dar uma viajada pelo evangelho de João tá por favor olha só temos seis potes e temos seis festas no evangelho de João pegue aí capítulo 2 verso 13 quem lê pra mim rapidinho aí aproximava-se a páscoa e a páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém muito bem então está se aproximando a festa da páscoa dos judeus capítulo 2 verso 13 capítulo 5 verso 1 vai lá pessoal depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém muito bem capítulo 6 verso 4 aproximava-se a páscoa a festa dos judeus muito bom capítulo 7 verso 2 aproximava-se a festa dos judeus chamada das pendas capítulo 10 verso 22 celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação era inverno capítulo 11 verso 55 a páscoa dos judeus estava próxima muitos da região tinham subido a Jerusalém para se purificarem antes da páscoa muito bem olha que interessante essa daí o capítulo 11 é legal porque ele fala para que serve a festa para se purificar os potes servem para se purificar as festas servem para se purificar são seis festas são seis potes as festas para purificação dos judeus no templo de Jerusalém são a característica marcante da religião judaica o problema é que essa religião não está trazendo vida ela está sendo utilizada para a morte e mais por isto ela falta vinho falta calor falta proximidade falta alegria entre Deus e o homem ela não está aproximando Deus do homem seis potes seis festas o texto está criticando a religião judaica e o que que Jesus faz ele transforma água ele vai transformar esta nova desculpa ele vai transformar essa religião numa religião com vinho com calor com alegria quando mas primeiro mas primeiro ele tem que encher as talhas os potes de água né porque os potes estavam vazios estavam vazios então primeiro a gente tem que trazer vida isso mesmo é isso que eu ia falar quando primeiro a religião tem que trazer vida primeiro o pote tem que estar cheio então Jesus o evangelista neste momento está dizendo a fé em Jesus vai nos trazer uma nova religião uma nova ligação entre Deus e seu povo uma ligação que uma religião que traga vida que preserve a vida que e que por isso vai ser alegre e festivo esse é o texto ok então o texto está falando que lembra qual é o objetivo do texto mostrar que Jesus é o Messias então a vinda desse Messias que é Jesus vai nos trazer uma nova religião uma nova relação de Deus com seu povo agora tem dois últimos elementos que eu queria salientar esse é o texto pessoal já falei o que eu queria falar falta cinco por cento duas coisinhas que eu queria falar pra gente entrar no próximo texto primeiro quem é que sabe quem é que quem sabe a mãe a mãe de Jesus Maria não não o mestre Sala diz para o noivo oh cara esse seu vinho aí é mãe mas o noivo não sabia e nem o mestre Sala sabia da onde tinha vindo o vinho porque ele disse que desculpa eu esqueci de falar esse essa nova religião ela é melhor do que que tava lá ela é melhor pô cara você gostou do melhor pra agora né não é isso mas quem é que sabia da onde veio aquele vinho tá escrito no texto os serventes os serventes então quem é que quem é que entende esta nova esta nova religião quem é que entende essa nova proposta aqueles que estão a serviço do outro que nova religião é essa que produz vida e que portanto traz vinho alegria a religião do serviço não é das oferendas não é da liturgia não é do sacrifício é a religião do serviço então essa é a primeira ideia fundamental dos sinais esse é o primeiro sinal a vinda do messias Jesus o messias traz a ideia de que está próximo de Deus quem serve o outro e que religião que é essa e que hora que é essa é a religião do terceiro dia você fica a primeira primeira coisa que fala é no terceiro dia mas que raio de terceiro dia é esse o terceiro dia é o dia da ressurreição de Jesus que religião que é essa é a religião do ressuscitado do Cristo ressuscitado não é a religião judaica mais é a religião do Cristo ressuscitado ok bom meninos precisa ir pra frente temos mais dois textos do jeito né temos aí quarenta e cinco minutos pra dois textos beleza tudo bom legal pode falar fazer uma pergunta por que que os padres não explicam assim pra gente numa humilha muito bom por que que todos nós que somos a igreja a gente não tem essa explicação eles não aprenderam desta forma também eu vou te dar três respostas tá tá primeiro é isso aqui é Marcela isso aqui Marcela é pra iniciados tá bom isso aqui você aprende num curso de teologia ou num curso bíblico se o padre for falar isso não tô defendendo os padres não tá mas se o padre for falar isso assim desse jeito ele ele vai ter problemas porque ele tem ele tem dez minutos pra fazer uma humilha e ele tem um público muito diversificado e ok então isso aqui é uma questão que você faz num curso onde as pessoas estão preparadas onde as pessoas já tem uma caminhada onde eu posso parar responder e tudo mais então pressupõe um ambiente diferente segunda resposta é possível sim fazer isso né com muito cuidado com muita leveza é possível você trabalhar um pouquinho o texto dando essa dando essa conotação eu já vi um padre fazendo uma humilha falando deste jeito é possível tá mas tem que ter cuidado padre tem que conhecer muito a comunidade tem todo um né isso é importante mas eu já vi o padre falando isso numa humilha eu já vi te falo o nome do padre padre Pedro tá a primeira vez que eu vi pote não sei o que lá foi com o Pedro padre Pedro aqui de Santo André não sei de onde quiser né padre Pedro aqui de Santo André terceiro os padres viram isso alguns sim outros não dependendo da teologia que ele fez se ele fez muito tempo lá atrás ele não deve ter visto né e mesmo que viu alguns não gostam dessa interpretação e preferem dar uma interpretação mais né mais superficial digamos assim então tem também uma preferência talvez até ideológica né então é muito não mas eu entendo essa questão de da 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 complexidade de quem está pronto para receber tais informações mas ele pode fazer de uma forma mais mais não tão profunda mas com o mesmo sentido pode não pode eu tenho um amigo que um amigo padre que também dá eu acompanho ele em vários lugares porque eu adoro escutar as homilias dele como também adoro escutar por exemplo as homilias do padre Júlio do Ancelotti mas a maioria 99% não é assim né você tem toda a razão você pega a homilia do padre Júlio ele vai por esse caminho né com tudo né calma devagar ele não né ainda mais para ele que fala na televisão ele está atingindo um monte de gente não é só a paróquia dele está pior ainda né mas é possível por isso que eu falei é possível fazer é possível tá aí depende muito da formação do padre depende muito da vontade do padre ele concorda ou não com essa tá mas mas bom eu 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 também faço um pouco o que você faz eu tento ir em igrejas ou assistir missão onde o padre vai um pouco passar a linha porque senão me desagrada né né bom bora lá tudo bem vamos pro próximo o próximo pessoal é a multiplicação dos pães tá esse aqui nós vamos fazer em duas partes tá vamos lá gente 40 minutos vai meu Deus vai dar tempo ó primeiro a gente vai ler capítulo número 6 pega lá pessoal aqui eu dou um detalhe né se a gente estivesse tendo um curso sobre o livro dos sinais eu ia deixar esse aqui por último né porque aí eu vinha eu viria de fora pra dentro e esse aqui é o que está no meio mas eu vou deixar ele aqui tá então aqui é a multiplicação dos pães tá vamos ler primeiro do 1 ao 4 tá vamos lá quem pode ver pra nós vamos lá depois disso Jesus foi para o outro lado do mar na Galileia ou seja de Tiberias uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos aproximava-se a Páscoa a festa dos judeus isso quase muito bom essa aqui é a introdução do texto sem ela a gente não consegue entender o que acontece depois agora veja uma grande multidão o seguia ele subiu a montanha ele praticava muitos sinais quem é ele quem é ele não uma grande multidão o segue ele subiu a montanha ele praticava muitos sinais quem é ele tá bom vai o Messias eu vou dar uma ajudinha era a festa da Páscoa uma grande multidão o seguia ele sobe a montanha praticava muitos sinais quem é ele Deus a festa da Páscoa quem é ele alguém alguém consegue Deus Deus pessoal muita gente o seguia ele andava os caras iam atrás ele subiu na montanha quem é esse que tá Jesus pra mim é Jesus tudo bem é Jesus mas eu quero saber ele tá falando de um outro cara quem é o outro cara Moisés 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 é claro é Páscoa uma grande multidão o segue ele subiu a montanha e fez sinais dez sinais que arrancou o pessoal negativo quem é esse cara Moisés então o texto ele faz uma grande introdução nós estamos falando do Êxodo nós estamos rememorando o Êxodo Jesus é o novo Moisés Jesus é o novo Moisés e o Êxodo o que que foi o Êxodo foi a saída do povo do Egito para Israel em Jerusalém então o que que é o Êxodo a saída da escravidão para a saída da terra da escravidão para a terra da liberdade Egito escravidão Jerusalém liberdade isso é o Êxodo e quem o segue Moisés desculpa eles seguem quem Moisés sacou muito bem agora aqui Jesus depois disso passou Jesus para o outro lado do mar da Galiléia onde Tiberias uma grande multidão seguia tal coisa o que que aconteceu com Jesus ele passou ele passou para o outro lado do mar da Galiléia e pessoal olha só ele atravessou uma porção de água que água é essa? o mar da Galiléia agora o Moisés atravessou uma porção de água sim o rio né sim o o o o o o que que o Moisés atravessou a pé em chute o mar vermelho o mar vermelho então o Moisés atravessou o mar vermelho para ir da terra da escravidão para a liberdade o Moisés atravessou o deserto e o mar vermelho que é água Jesus atravessa o mar da Galiléia e ele vai para o outro lado do mar da Galiléia só que aqui você tem que olha só que interessante uma coisa ele sai de Jerusalém vai até o mar da Galiléia atravessa o mar da Galiléia e vai para o outro lado do mar da Galiléia que é um lugar que eles chamam de Decapolis ou Alta Galiléia o que que eu estou querendo dizer com isso este êxodo é um êxodo invertido no Moisés ele sai da casa da escravidão atravessa a água sobe na montanha e vai para Jerusalém no êxodo de Jesus ele sai de Jerusalém atravessa a água que é o mar da Galiléia e vai para uma montanha na Galiléia é um êxodo invertido no êxodo de Moisés ele vai para Jerusalém no êxodo de Jesus ele sai de Jerusalém por quê? porque na época de Moisés a terra da escravidão é o Egito e a liberdade é Israel e Jerusalém na época de Jesus Jerusalém é a terra da escravidão e a Galiléia é a terra da liberdade na época de Moisés o Egito é o centro do mundo e Jerusalém é a periferia na época de Jesus Jerusalém é o centro de Israel e a Galiléia é a periferia então onde é a terra da escravidão é o centro é onde fica o passo municipal o poder o rei o prefeito o imperador o presidente da república é o centro é onde fica a sede do poder ali é a terra da escravidão e onde é a terra da liberdade é na periferia então aonde é que vai se dar a multiplicação dos pães não é no centro é na periferia é é lá que vai se dar o grande sinal da multiplicação dos pães bora continuar vai verso então ah ó pessoal aqui eu coloco um texto tá na apresentação de vocês tá eu coloco um texto papapá vai explicando isso que eu falei tá bom vamos lá vamos pra segunda parte verso 6 até 15 né bora lá quem pode continua a leitura pra nós vamos lá verso 6 ah quem que tá falando já vou vai 6 de 5 a 15 levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele Jesus disse a Filipe onde vamos comprar pão para que estes possam comer disse isso para experimentar Filipe pois ele bem sabia o que iria fazer Filipe respondeu nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um um dos discípulos André irmão de Simão Pedro disse-lhe está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes o que é isso porém para tanta gente Jesus ordenou fazeios sentar-se naquele lugar havia muita régua e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente cinco mil Jesus tomou os pães deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes depois que se saciaram disse aos discípulos juntai os pedaços que sobraram para que nada se perca eles juntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido à vista do sinal que Jesus tinha realizado as pessoas diziam este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamar o rei retirou-se novamente sozinho para o monte ok então vamos lá esse texto nós já sabemos ele está falando da saída do êxodo que é a saída da escravidão para a liberdade e isso se dá quando a gente vai para a periferia agora eu disse para vocês que não eu disse para vocês que é todo todo sinal ele começa ele parte de uma carência de uma falta correto no primeiro faltava vinho alegria aqui falta comida porque qual o problema aqui é a carência de comida é a falta o problema aqui é a falta existe fome na época do êxodo de Moisés lembre-se do maná existe fome na época de Jesus lembre-se da multiplicação dos pães existe fome hoje então qual é o grande e por isto este texto é o centro do livro dos sinais por isso este texto é o centro é o sinal mais importante porque ele vai falar da maior carência da carência que leva à morte a comida o povo está passando fome então como resolver o problema da fome na época de Moisés na época de Jesus e hoje ok essa é a grande questão do quarto sinal tá bom muito bem então vamos lá para o texto já sabemos temos uma informação importante a terra da liberdade é na periferia portanto senhores e senhoras a solução para o problema da fome não virá do centro a solução para o problema da fome não virá das grandes potências do FMI ou dos poderosos a solução para o problema da fome sempre vem da periferia ok e temos um personagem interessante seu nome é Felipe Felipe em grego significa o cara que anda a cavalo Felipe ip ipos ipos Felipe me entende? lipe lipos ipos ipo é cavalo em grego a palavra Felipe significa o cara que anda a cavalo e é interessante porque o cara que anda a cavalo no mundo greco-romano é o cara rico poderoso ok então Felipe pelo nome você já fala opa venha o que que o Felipe propõe como acabar com a fome ele dá ele propõe ele faz uma proposta de uma solução econômica ele diz ou quanto dinheiro não peraí você vai dizer não peraí peraí você está vendo errado o bagulho quem propôs isso foi jesus não não foi jesus leia o texto direito jesus falou perguntou pro felipe porque ele sabia o que estava na cabeça do felipe pode olhar no texto ele fez isso para testar o felipe porque sabia o que estava na cabeça dele e o que que estava na cabeça do felipe onde vamos comprar comida onde vamos comprar comida então a solução do felipe é a solução que vem dos poderosos nós precisamos produzir mais nós precisamos comprar mais nós precisamos produzir comida assim que a gente vai acabar com a fome não é porque hoje o que nós produzimos o que a humanidade produz de comida é suficiente para alimentar a fome de toda a população do planeta duas vezes então o problema não é a produção econômica o problema não é a produção de comida o problema não é a solução não é econômica ok aí vem um outro cara chamado André Andréas significa homem homem no sentido no sentido de humanidade portanto a solução do problema da fome primeiro que ela vem da periferia segundo que não é uma solução econômica não precisa produzir mais a solução é humana o homem precisa decidir e querer acabar com a fome a solução não é econômica é humana a solução é André não é Felipe e qual é a solução que o André propõe ele diz aqui tem um menino um menino é um rapaz do sexo masculino com menos de doze anos por que que eu sei que é com menos de doze anos porque um menino no mundo judaico é aquele que ainda não fez o seu bar mitzvah e ele faz com doze a partir do momento em que ele faz o seu bar mitzvah não sei se você já ouviu isso ele passa a ser cidadão ele passa a ser membro da comunidade e se ele tá falando que é um menino é porque ele não fez ainda ou seja ele é um excluído ele é um zé ninguém um menino traz a solução o excluído da periferia traz a solução a solução para o problema da fome vem da periferia e na figura de um excluído o menino e o que ele tem aí tem todo explicando tal coisa tá e o que que ele tem cinco pães dois peixes cinco desculpa pessoal eu devia dialogar com vocês agora mas eu não tenho tempo cinco é um número imperfeito dois é um número imperfeito também agora se a gente somar cinco com dois dá sete e o sete aí sim é um número perfeito mas tinha cinco o que? e dois o que? tinha cinco pães pão é comida de pobre pão pão é comida de pobre aí você vai falar assim ah que isso eu gosto muito de pão eu como bastante pão aí você come pão no dia inteiro você come pão no almoço na janta você só come pão o pobre só come pão porque é o que dá pra comer vencido e duro ainda porque é o que você dá pra ele quando ele passa na sua casa pedindo pobre é comida de pobre então cinco pães comida de de comida de pobre então o pobre tem que se juntar o excluído o pobre da periferia tem que se juntar com o dois o dois é o peixe o peixe é o cristão você sabe o peixe é o símbolo do cristão combinado? então como é que você resolve o problema da fome ele vem a solução para o problema da fome é uma solução humana e ela vem da periferia do excluído quando ele se junta com o cristão que é aquele que acredita na proposta de Jesus e que quer trazer vida e faz o que? dá o pão dá o peixe você pode acreditar que Jesus fez uma mágica transformando cinco pães e dois peixes num monte de coisa ou você pode acreditar que aquela galera que estava ali cada um pegou um pouquinho do que tinha e imitou o menino partilhou o milagre da multiplicação dos pães é o milagre da partilha e quem é que consegue fazer isso? o excluído o pobre se a gente tiver sorte o cristão se a gente tiver sorte o cristão partilha porque o excluído eu sei que partilha o cristão eu não sei se a gente tiver sorte do dois que é o cristão se juntar com o pobre excluído e também partilhar quem sabe a gente resolve o problema da fome ok o texto é muito bom meninos tenho 20 minutos posso ir para o último eu sou com dor no coração porque eu gostaria de falar mais uma meia hora mas eu quero ir para o último tá esse aqui fala da partilha o primeiro fala do serviço só entende o projeto de Jesus que Messias é Jesus é o Messias do serviço primeiro texto segundo texto que Messias é Jesus é o Messias é o Messias da partilha que nova religião é essa a religião do serviço a religião da partilha se o cristão se juntar com o pobre e partilhar a gente resolve o problema da fome não precisa produzir mais é só partilhar bom aqui tem toda uma explicação papapá partilhar tem tudo aí os números tudo direitinho tá escolher um monte de coisa aí papapá vamos para o último gente eu tenho 20 minutos eu vou me atrasar um pouquinho tá uns 5 minutinhos tá vocês não vão reclamar não é que a gente começou um pouquinho mais tarde também né bom bora lá capítulo número 11 vai lá capítulo número 11 é o último sinal o sétimo sinal que é a ressurreição de Lázaro bora pra ele vamos ver eu eu não lá se não não dá tempo né acha aí pessoal ressurreição de Lázaro tá é o sétimo sinal bom Lázaro a palavra Lázaro significa Elazar Elazar Deus ajudou lá é significativo mas será que esse cara existiu mesmo não sei mas eu sei que Deus ajudou né bom aí qual é a carência ele tá doente e na verdade ele morre portanto a carência é a falta de vida lembra ele tá ligado com o primeiro sinal qual é o primeiro sinal a botas de Cana qual é a carência ali falta de água falta de vida tá aqui também tá bora lá meninos por favor capítulo 11 de 1 a 5 vamos lá quem lê pra nós um de cada vez um tal de Lázaro tinha caído de cama ele era natural de Betânia o povoado de Maria e de sua irmã Marta Maria era aquela que tinha ungido o senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos Lázaro que estava doente era irmão dela então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia senhor aquele a quem amas está doente ouvindo o recado Jesus disse essa doença não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta a irmã dela e Lázaro então aqui pessoal se tivesse um tempo normal se tivesse uma meia hora para a gente conversar eu ia eu ia escrafinchar um pouquinho alguns elementos desse primeira parte do texto mas o que que a gente tem aqui eu ia pedir para você ler para a gente discutir mas o que que a gente tem aqui tem duas palavras aqui que aparecem repetidamente repetidamente várias vezes primeiro a palavra irmão ou irmã não sei se você percebeu depois você dá uma olhadinha irmão 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 amava 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 a quem amas então amor e irmão é uma palavra que são duas palavras que se repetem muitas vezes no verso 1 a 5 entendeu por quê porque nós estamos nós não estamos falando de uma família nós estamos falando de uma comunidade existe uma comunidade que muito provavelmente ficava em Betânia ou talvez não não acho que não tem uma comunidade essa comunidade por que que eu estou falando que é uma comunidade porque as pessoas se tratam como irmãos irmão 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 quando é que você trata quem é que trata o outro como irmão sendo que não é irmão de carne o membro da comunidade né e amor é a comunidade do amor a comunidade do amor era a comunidade como era conhecida a comunidade do discípulo amado a que produziu o quarto evangelho e ela tem um problema ela está doente esta comunidade que é a comunidade do discípulo amado tem uma doença e ela está esta doença está impedindo que tenha vida ok então de um a cinco tem um problema na comunidade do amor tá bora lá é a comunidade do amor então está doente e essa doença ela é mortal né agora vai verso ixi meu aqui tá tampado o que que tá escrito aí verso cinco a dez é isso né lê pra gente seis a dezesseis aqui tá seis a dezesseis desculpa pessoal aqui tem um negócio bem na frente que eu não tô conseguindo ver vamos lá seis a dezesseis bora lá embora mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo demorou-se ainda dois dias no mesmo lugar depois disse a seus discípulos voltemos para a judéia mestre responderam eles há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá Jesus respondeu não são doze as horas do dia quem caminha de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo mas quem anda de noite tropeça porque lhe falta a luz depois destas palavras ele acrescentou Lázaro nosso amigo dorme mas vou despertá-lo disseram-lhe os seus discípulos senhor se ele dorme há de sarar Jesus entretanto falara da sua morte mas eles pensavam que falasse do sono como tal então Jesus lhes declarou abertamente Lázaro morreu alegro-me por vossa causa por não ter estado lá para que creiais mas vamos a ele a isso Tomé chamado Dídimo disse aos seus com discípulos vamos também nós para morrermos com ele isso 16 tem uma coisa interessante Jesus amava o Lázaro e aí fala mas a hora que ele recebeu a notícia que o Lázaro estava doente ele não foi ele ficou ele não foi ele ficou imagina você recebe uma notícia que o seu amigão que o seu está doente você não vai lá você fica estranho aí pessoal eles têm ele permaneceu lá durante dois dias e aí o que que ele fez ele só foi quando descobriu soube que o Lázaro tinha morrido aí tem uma discussão entre Jesus e seus discípulos correto essa discussão ela gira em torno de um tema a morte os discípulos tem medo leia o texto depois novamente com calma os discípulos falam não Jesus a gente quase foi apedrejado lá na rua voltar pra lá tá doido não vamos não vamos ficar aqui tem medo da morte claro não é todo mundo então morte pra eles é algo que algo que traz medo o Tomé fala então vamos né fazer o que vamos lá vamos seguir ele né prostituta da vida lembra-lo vamos lá fazer o que né meu quer dizer não quer ir pra lá porque tem medo medo do que de morrer why mas pra Jesus o que é a morte a morte é um sono ah o Lázaro dorme diz ele diz ele aí os caras falam ainda bem né porque se ele tá só dormindo então tudo bem ele vai acordar e beleza né Jesus fala não cara eu tô falando dormindo é que ele morreu então pra Jesus pra comunidade joanina pro escritor do texto a morte não deve ser temida quem anda com Jesus anda na luz viu o que ele fala e não deve temer a morte porque a morte é um sono do qual nós vamos acordar o nome disso é ressurreição então o medo da morte é um dos elementos da doença da comunidade eu vou explicar porque daqui a pouquinho mas o que eles têm os discípulos ó Jesus ó o que tá escrito Jesus o que é a morte é o sono do qual nós vamos acordar o nome disso é ressurreição então o cristão tem que acreditar que a morte não é o fim pros discípulos eles têm medo não não vão pra lá não vão fugir que essa doença é mortal e etc tá então dois modos de ver a morte uma barreira intransponível e que não tem volta e um outro que é um um sono do qual a gente pode despertar nome disso ressurreição ok então isso aqui tá por trás do texto continuemos ai meu Deus como o tempo tá indo ó continuemos verso é dezessete a vinte e sete vai quem pode ler para nós a chegada de jesus já havia quatro dias que lázaro estava no sepulcro ora betânia estava de jerusalém cerca de quinze estádios muitos judeus tinham vindo a marta e a maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão mal soube marta da vinda de jesus saiu-lhe ao encontro maria porém estava sentada em casa marta disse a jesus senhor se tivesses estado aqui meu irmão não teria morrido mas sei também agora que tudo o que pedires a deus deus te concederá disse-lhes jesus teu irmão ressurgirá respondeu-lhe marta sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia disse-lhe jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá crês nisto respondeu ela sim senhor eu creio que tu és o cristo o filho de deus aquele que devia vir ao mundo nossa o texto é muito bom você vê uma coisa interessante quando ele recebe a notícia ele não sai de lá ele fica ele espera dois dias e aí ele sai quando ele sai quando o láser morre aí ele vai pra lá quando ele chega lá o morto o láserro já está morto há quatro dias a matemática no texto do láserro é importante ok tá bom depois eu volto nisso mas quando ele chega lá ó já está sepultado há quatro dias quando ele chega lá a 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 ela diz eu creio na ressurreição no último dia e Jesus diz não quem crê em mim já ressuscita imediatamente que interessante eu não posso aprofundar isso pessoal me perdoe mas aqui existe uma discussão teológica entre o evangelho de João e os evangelhos sinóticos quando acontece a ressurreição tá não posso aprofundar essa discussão aqui tá agora olha que interessante você leu o verso vinte e sete né leu o verso lê de novo o verso vinte e sete e já leu vinte e oito respondeu ela sim senhor eu creio que tu tu és o Cristo o filho de Deus aquele que devia vir ao mundo a essas palavras ela foi chamar sua irmã Maria dizendo-lhe baixinho o mestre está aí e te chama olha que interessante ela diz ele pergunta você crê nisso nisso o que ah que a ressurreição vai acontecer logo ela fala creio quer dizer eu creio que tu és o Messias ela fala uma outra crença ela diz assim eu acredito que você é o Messias lembra esse é o objetivo dos sinais acreditar que Jesus é o Messias acreditando nisso você tem a ressurreição dos mortos garantida mas o acreditar não é o acreditar não é uma coisa que tá na nossa cabeça apenas o acreditar nos leva a uma ação que é o 28 quando ela diz eu acredito o que que ela faz ela vai evangelizar imediatamente ela vai falar pra irmã dela que o mestre está aqui ou seja ela vai levar Jesus pra diante você diz eu creio que Jesus é o Messias mas não faz nada você não serve os outros você não partilha então você não acredita que Jesus é o Messias você me desculpe mas a crença leva a uma ação qual é a ação da Marta ela vai levar Jesus pra irmã dela ok ela tem uma atitude missionária ok bom vamos lá continua e daí vamos lá verso 27 até o 40 continua lê pra nós vamos lá apenas ela o ouviu levantou-se imediatamente foi ao encontro dele pois Jesus não tinha chegado à aldeia mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado os judeus que estavam com ela em casa em visita de pésames ao verem Maria levantar-se depressa e sair seguiram-na crendo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar quando porém Maria chegou onde Jesus estava e o viu lançou-se aos seus pés e disse-lhe senhor se tivesse estado aqui meu irmão não teria morrido ao vê-la chorar assim como também todos os judeus que acompanhavam Jesus ficou intensamente comovido em espírito e sob o impulso de profunda emoção perguntou onde opusestes responderam-lhe senhor vim de ver Jesus fosse a chorar observaram por isso os judeus vede como ele o amava mas alguns deles disseram não podia ele que abriu os olhos do cego de nascença fazer com que este não morresse tomado novamente de profunda emoção Jesus foi ao sepulcro era uma gruta coberta por uma pedra Jesus ordenou tirai a pedra disse-lhe Marta irmã do morto senhor já cheira mal pois há quatro dias que ele está aí respondeu-lhe Jesus não te disse eu se creres verás a glória de Deus tiraram pois a pedra até aqui muito bem aqui pessoal tem alguns elementos importantes infelizmente eu tenho que correr um pouquinho mas vamos lá ó tem uma coisa aqui que é muito interessante nesse texto nessa parte do texto nessa perigo vinte e sete a quarentão você percebeu que ele se comove mas Jesus não se comove por causa do Lázaro porque ele já sabia que o Lázaro estava morto ele se comove por outra coisa isso tem a ver com o número vamos fazer uma conta me acompanha aí por favor se eu tivesse uma lousa eu ia desenhar na lousa ó Jesus recebe a notícia tá aí ele não vai aí ele resolve ir dois dias depois ele permanece dois dias tudo bem ele permanece dois dias aí o Lázaro morre e ele fala bora lá o Lázaro morreu e aí ele vai e demora e quando ele chega lá o Lázaro está morto há quatro dias portanto portanto quantos dias de viagem temos qual é a meninos ó Jesus sai quatro 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 Jesus sai quando o Lázaro morre quando ele chega lá ele está morto há quatro dias correto muito bom se ele tivesse saído quando recebeu a notícia quando ele chegasse lá o Lázaro estaria morto sim há dois dias há dois dias certamente ele ia chegar lá e o Lázaro estaria morto há dois dias tudo bem tudo bem ninguém ia reclamar a Marta você viu que a Marta e a Maria chegaram chegaram junto com Jesus chamaram Jesus na chincha pô meu agora você chega meu trazado aqui ó o corpo dele já está fedendo meu eles deram um pito em Jesus nas duas pode olhar agora você chega se você tivesse chegado antes dava tempo antes do que porque ele não ia chegar antes da morte do Lázaro porque demora quatro dias quando ele chegasse lá o Lázaro estaria morto há dois dias mas dois é menos do que três e quatro é mais do que três o judeu acha que se alguém tiver que ressuscitar ele tem até o terceiro dia para ressuscitar pois isso não tem mais jeito não não tem mais jeito e Jesus faz uma coisa que é o odo forró podó ele ressuscita o Lázaro depois do terceiro dia já estava fedendo ele faz uma coisa que ninguém nunca tinha feito ressuscitou o morto depois do terceiro dia e sabe pra quê? pra testar a fé dos caras porque qual é a doença que acomete a comunidade? a falta de fé esse é o problema apontado pelo evangelho de João a comunidade qual é o grande problema da comunidade a falta de fé é podia ter não foi você que libertou o cego lá você fez isso você fez aquilo isso aquilo pô por que você não fez porque você não chegou isso aqui você curou o cego lá por que você não ressuscitou aquilo lá você veio de voando sacaram? mas não Jesus faz algo que é inédito pro pensamento pra mentalidade e pra teologia judaica ele ressuscita o cara no quarto dia isso aqui é espetacular é de propósito ele podia ter chegado antes não quis então a ressurreição do Lázaro ela é espetacular por que? porque está fora das expectativas escatológicas teológicas da mentalidade judaica ok? desculpa pessoal eu tinha mais coisa pra falar mas não dá tempo eu prometo que termina em 5 minutos tá? 10 e 10 a gente encerra tudo bem? vamos pro último ponto ó olha lá 4 dias papapá papapá tem tudo aqui tá escrito vamos lá 40 a 44 bora lá quem lê pra nós? vamos lá só pra encerrar disse-lhe Jesus não te disse que se creres verás a glória de Deus retiraram então a pedra Jesus ergueu os olhos para o alto e disse pai dou-te graças porque me ouviste eu sabia que sempre me ouves mas digo isso por causa da multidão que me rodeia para que creiam que me enviaste tendo dito isso gritou em alta voz Lázaro vem para fora o morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário Jesus lhe disse desatai-o e deixai-o ir isso então aí Jesus disse aos presentes ok na sua bíblia está escrito Jesus lhes disse né não é uma boa tradução na minha estava escrito estranho mas no texto grego diz Jesus disse aos presentes desamarre e deixe que ele ande deixe-o ir porque o Lázaro estava amarrado eu fico pensando como é que ele saiu né ele estava todo amarrado o Lázaro quer ver olha essa imagem aqui o Lázaro ele é uma múmia olha lá né está vendo aquela imagem ali eu fico pensando acho que ele veio pulando assim o Lázaro será que ele saiu né mas tudo bem o texto é simbólico né estou brincando ó o Lázaro né ele saiu mas ele diz aos presentes desamarre o Lázaro porque ele está amarrado as pernas estão amarradas portanto ele não consegue andar as mãos estão amarradas portanto ele não consegue fazer nada os olhos estão amarrados estão amarrados portanto ele não consegue enxergar o Lázaro é um cara que não consegue trabalhar pelos reinos de Deus porque só as mãos estão atadas o Lázaro é um cara que não consegue enxergar a proposta de Jesus ele está cego por uma ideologia por uma crença por uma religião está cego ele está cego pela ideologia do mundo o Lázaro portanto não consegue caminhar ou então você podia pensar numa outra forma o Lázaro é aquele que Deus ajudou o Lázaro está morto mas está vivo está vivo mas está morto o Lázaro pode sim ser aquele que não quer caminhar e fazer as coisas pelo reino de Deus mas talvez uma outra interpretação muito interessante do Lázaro seja que ele Lázaro é o morador de rua o cara que está abandonado está aí nas ruas da cidade está vivo mas está morto não consegue caminhar está amarrado está morto porque está amarrado pelas estruturas cruéis e selvagens dessa nossa sociedade aqui o Lázaro é o cara que está amarrado e portanto não consegue viver e a religião não abre os seus olhos lembra do primeiro texto nosso o texto do sétimo sétimo sinal está ligado ao primeiro é uma religião que não traz vida o Lázaro está morto e quem é que tem que libertar o Lázaro das suas amarras os presentes e quem é os presentes quem são os presentes o cara que estava lá o cara que está lendo o texto o cara que está ouvindo o texto o cara que não faltou na aula de hoje os presentes são vocês os presentes sou eu eu estou aqui então o que é a religião do vinho novo é a religião que nos bota a serviço dos outros é a religião que nos bota a partilhar com os outros e portanto é a religião que nos obriga obriga a ressuscitar os Lázaros que nós encontramos em nossa vida essa aqui é a religião do terceiro dia esse é o ápice dos sinais no evangelho de João ok meninos e meninas tem um monte de coisa então beleza aí vixe Maria tem um monte de coisa depois você lê tem toda essa explicação que eu estou falando aí tá e tem um montão de coisa aí beleza tudo bem povo era um pouco isso que eu queria falar do evangelho de João isso aqui do evangelho de João bem pitititico mas eu quis ir no coração do evangelho de João tá então essas ideias que nós trabalhamos aí acho que é um pouco o centro do evangelho de João tá que é completado é pela pelo livro da exaltação que é paixão, morte e ressurreição de Jesus segundo João tá muito bem é isso Hugo acho que passei meu recado não sei se ajudou não sei se atrapalhou espero que vocês não consigam dormir hoje à noite pensando nisso tudo porque pra isso que serve a teologia pra dar insônia em nós beleza Hugo tá contigo aí legal eu sei que faz pouco tempo que você dá aula Edson mas é cada aula sua tá ficando melhor que a outra acho que o tempo tá chegando perto da maturidade eu acho é isso aí graças a Deus graças a Deus e aí gente cabe algumas perguntinhas Edson rapidão ah o tempo é de vocês se vocês quiserem pode fazer beleza tô aqui à disposição legal impressões perguntas fiquem à vontade nós temos passado mesmo das 10 não raramente temos chegado a 10 e meia ah é que eu fico preocupado assim esse cara tem esticando eu fico preocupado de passar das 10 mas vocês estão habituados não tem problema então mas aí só fica aliás só tá assistindo as aulas quem quer mesmo e só fica quem quer mesmo beleza todo mundo elogiando muito no chat se alguém quiser falar gente o Edson tá aí aproveita aproveita que é a última aula dele do ano é aproveita que agora só depois do Natal depois das festas só ano que vem só ano que vem aliás semana que vem nós temos a última aula do ano com a Elisabeth professor Elisabeth não seria uma pergunta mas uma sugestão e uma indagação minha poderia haver uma aula só sobre verbo divino né sim preparadíssima só combinar um pedido também aqui um pedido pra gente então continuar trabalhando aí esses pontos que não foi trabalhado hoje né falar aí com o Hugo pra gente fazer mais umas aulinhas tá bom joga a batata quente na mão do Hugo muito obrigado por isso agradeço não você tendo disponibilidade de tempo cara o que não falta é sede de conhecimento aqui desse pessoal eu só preciso me lembrar né o que você prometeu é fazer tal coisa né ver a paixão morte e ressurreição porque eu vou esquecer né sabe como é que é a vida nossa então vamos vamos coletivizar a coisa aqui a Marcela que deu a ideia ela pode pegar o nome das pessoas que querem né e aí eu faço essa mediação tecnológica eu vejo o sistema tal maravilha aí o ano que vem a gente vê uma aula extra sem problema adoraria é isso então gente Edson mais uma vez obrigado cara pela sua disponibilidade a sua generosidade aí tá aí com a gente um grande abraço e ótima festa se a gente não se falar mais mas eu acho que a gente se fala pessoal muito obrigado pela paciência pela compreensão pelo empenho é boas festas pra todos bom Natal e que o Natal sirva né pra pra nos dar ânimo e coragem pra enfrentar o ano que vem a vida é e criar o mundo novo né o ano que vem a gente começa uma nova vida uma nova realidade né e de construção de um mundo melhor de um Brasil melhor de um reino de Deus aqui na terra tá bom boas festas a todos e que Deus ilumine os nossos caminhos amém amém tchau pessoal valeu amém pra todos nós valeu boa noite boa noite gente tchau tchau obrigado um abraço boa noite boa noite tchau 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 tchau